Vem com o Don Juan Camaleão vida, essa aqui é pra você escutar no Almoço em Família É o Zé Cajá Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei Mototax, ei, ei, ei Mototax, ei Mototax, eu quero que tu me leva Ele é Gato Grave, a qualidade para seu paredão É o Don Juan Camaleão, baby Muito queridinho entre as novinhas Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Vou rebolar gostoso No baile de favela Vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso No baile de favela É o Zé Cajá É o Don Juan Camaleão, baby É muito querido, não é pouco não É muito queridinho entre as novinhas Então aumenta o paredão Quem é? É o Zé Cajá, baby É o Don Juan Camaleão Almeta, almeta aí Ô, Nalvinha Deixa eu te perguntar Ô, Nalvinha Deixa eu te perguntar Já tomou seu remédio pra não engravidar? Seu remédio pra não engravidar? Já tomou seu remédio pra não engravidar? Pergunta ela aí, pergunta ela Já tomou seu remédio pra não engravidar? Seu remédio pra não engravidar? Se tu já tomou Então começa a sentar Senta na pica E agora, Vinto, vai, vai, vai Essa aqui é pra você escutar no almoço e família Esquece Aê Dois Senta na pica 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 Joga abaixo, Elion Ai, ai Ai, caralho Aê Quem é? Quer contratar? Liga pra Pereira, tá? As cinco produções Sabe como é, né? Fé nas blogueiras Fé nas blogueiras Porque a do Job Tá muito cara Naquele piquem Ai Ela faz o que quiser Não depende de homem pra porra nenhuma Faz marquinha Faz cabelo Sobrecélia E a unha Ela faz o que quiser Não depende de homem Pra porra nenhuma Faz a unha Faz cabelo Sobrecélia E a unha Blogueirinha do Instagram Sorteio O novo vai postar Xereca vai sortear 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 Uma piroca pra sentar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Relaxa Xereca em cima da piroca Senta, senta Vai gostar Xereca em cima da piroca Cê manda piroca, cê manda piroca, senta, senta Relaxa, cê manda piroca, joga abaixo, vem com o novo homem Deixa eu só deixar o aviso aqui, amizade de homem e mulher que nem carro velho Uma hora você empurra, para de ser atrevida, eu só te quero como amiga, vida Vai de mototaxi pro job e nada tá fácil pra paloma A vontade ia vencer na vida, pra começar ela tá com vergonha Tem umas amigas que é muito piranha, mas ela prefere ir por outro caminho O paloma tu para de graça, deixa de fogo no cu Coma logo pra dar essa jota, solta piranha que mora em tu Solta bebê, solta paloma, porque tu mereces ter feliz A cada dia ficando mais forte, bate no peito e grita melhor A paloma é do job, a paloma é do job, a paloma é do job, a paloma é do job A paloma é do job, a paloma é do job, a paloma é do job Botar pra paroma, botar pra carol A paloma é do job, a paloma é do job, a paloma é do job Já foi velho, chega de matar essas curas, chega, 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 chega